Música Gente do céu, olha a Joelma que se cuide Sabe por que? Chegou ai, ta arrebentando no pedaço Ela, que ta sendo chamada de Beyoncé A morenaça deve arrasar Eu vou apresentar pra vocês daqui a pouquinho a Gabi Amarantos Música Espera ai gente, quem daqui conhece a Gabi Amarantos? Todo mundo Hoje eu to solteira Hoje eu to solteira E o suado do meu corpo me deixa lá calar Então pera ai, pra vocês Tcharam, Gabi Amarantos Caramba, vem cá pro nosso quadrado, aqui que esse é meu palco Estou assim muito emocionada me sentindo Estou achando que eu vou cantar também porque o negócio aqui ta bom hein Acho que você tem que fazer a dancinha da tua solteira Mas como é, vai solteira de todo o Brasil né Tem que fazer a dancinha da mãozinha Iiii, só dançar, mas vai que eu danço depois do negócio da série eu vou ficar solteira Pois é né, depende Mas não precisa ta solteira assim, sozinha nunca Como dizem as minhas amigas do funk né Você acha legal ser chamada de Beyoncé? Eu ia achar o máximo Ela já pensou? Pra mim é um super elogio, é tipo gostosa, poderosa, maravilhosa, eu adoro Mas deixo claro pras pessoas que eu sou a Gabi, que eu não sou cover da Beyoncé Então não menti pelo Beyoncé, que isso é um carinho que as pessoas tem pelo menos Agora me fala uma coisa, o que que é Tecnobrega? A Tecnobrega é um ritmo que surgiu no Pará, dez anos atrás, misturando a tal música brega com batidas eletrônicas E é uma sensação... Tipo o show é o Macalypso? Não, é bem diferente, porque são batidas eletrônicas É um pouco mais eletrizante, assim, é um pouco mais pra cima, porque tem a coisa da tecnologia Eu uso sapato com LED, tenho jaqueta de LED, uso uma bazuca que solta confete Cara, é uma loucura, o show é muito bacana E tem o Tecnomelode, que é o ritmo agora que ta invadindo, que eu digo que é o filho do Tecnobrega E a galera já ta dançando, ta fazendo muito sucesso, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro O que pensa que eu sou, e não sou o que pensou E pera, notícia, a viver o seu amor Epa, epa, agora, peraí Já que ta arrasando, vamos cantar um pouquinho dessa to solteira aí A galera, ta todo mundo pedindo, essa mulherada aqui, ta pedindo to solteira Meninas, cês tão solteiras? Todo mundo solteira Quem não quer, as solteiras comigo, mãozinha aqui assim já Oh 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 A gente brinca muito em Belém, eu sou a diva gay de Belém, tem um público infantil muito bacana E eu tenho um público que é o Povão e eu fiz uma música pra homenagear as lavadeiras do Brasil inteiro E eu escrevo em baixo, assino em baixo E aí virou um hit que é assim É lavadeira, é, é lavadeira Lavou na roupa É lavadeira, é, é lavadeira, é, é lavadeira Olha o povo Eu só canto, mas eu não lavo não Eu sei que no show, é claro que ela febre também que tá no momento Que a senhora faz uma versão lá do Rebolechão, chão, Rebolechão, chão Não só do Rebolechão, do Lobo Mal, tudo que é sucesso a gente bota na batida do Tecno Melody E Rebolechão é sucesso, todo mundo sabe cantar, né Vamos ver na onda que vai começar O Rebolechão, chão, Rebolechão O Rebolechão, chão, Rebolechão Super sucesso Gente, com essa aula de dança aqui na praça, eu não vou pra academia hoje Gabi, e a Joelma, né, que faz tanto sucesso também no Calypso Você é fã da Joelma? Ah, eu não sou só fã da Joelma, como do Chimbinha também E do trabalho que eles fazem, que eu acho bem legal Você acha que a banda Calypso abriu a porta do Brasil pro Pará? Sim Com certeza, eu acho que essa coisa deles falarem Isso é muito mais, você só vai encontrar no Pará Fez com que as pessoas despertassem a curiosidade Não só eles, como o Fafá de Belém também Que é uma artista que já tá há muito tempo aí no mercado Que já divulga a Amazônia E tantos outros artistas aí de Belém do Pará Que falam do Pará como Dirapaz Tem muita gente bacana aqui, a de Belém do Pará Mas eu acho que a gente tinha que encerrar Fazendo você comigo A coreografia do Tô Solteira Pra que a gente fazendo assim, a filhinha assim do Se eu ficar solteira, eu te busco lá no Pará Você vai ver só Não, mas não tem jeito de você Mas uma mulher dessa fica solteira, gente Então vamos dançar, então se eu ficar sem dançar pelo menos Oh 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 oho Olha aqui Oh 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 Tô solteira Jô da solteira Jô da solteira Jô da solteira Jô da solteira